E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês o meu treino de costas feito em casa Mas antes de prosseguir com o vídeo não se esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar muito essa bagaça Bora pro vídeo seus frangos O primeiro exercício foi o levantamento terra Neste exercício eu estou aplicando algumas técnicas do canal Bora Buscar do Eliezer Ele ensina várias técnicas, ele dá diversas dicas para melhorar a execução E o segundo exercício no meu treino de costas foi a remada curvada com a pegada pronada Vale lembrar se você quer começar qualquer tipo de atividade física sempre estar procurando a ajuda de um profissional Esse tipo de exercício eu faço na minha casa e qualquer coisa é de mim ter a responsabilidade Bora treinar frangos E este exercício eu realizei 4 séries, eu fiz 10 repetições cada, vejam aí E bora pro terceiro exercício do meu treino de costas Eu comecei a executar a remada curvada com a pegada supinada Pra quem não sabe o que é a pegada supinada, é a pegada com as palmas das mãos virada para você Vejam aí a execução do movimento E este exercício eu realizei 4 séries, eu fiz de 10 a 12 movimentos cada, vejam aí a execução do movimento Este foi o quarto exercício no meu treino de costas, é uma remada curvada com halteres Pra você que chegou até esta parte do vídeo, não se esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar muito essa bagaça Deste exercício eu realizei 4 séries de 10 movimentos cada Vale lembrar pra você que é iniciante, você tem que tomar cuidado com a quantidade de carga que você faz a cada repetição Este foi o exercício pra fechar com chave de ouro o meu treino de costas Eu sempre gosto de colocar este crucifixo invertido Uma porque ele também pega o posterior de ombro e a parte superior do trapézio, vejam aí Deste exercício eu realizei 3 séries com 15 movimentos cada Eu já estava só o bagaço, eu coloquei uma carga bem baixa pra fazer o exercício até a falha Então, graças a E aí E aí